Pessoal, nós estamos voltando da lavoura de arrancar a buva e a gente está descendo aqui pela área de pastagem que nós implantamos de capinsuri de ares e estava falando aí para mariar, a gente estava analisando aqui como é que está a formação do pasto e eu vi uma coisa interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é uma das coisas que a gente mais ouve a preocupação do produtor, que às vezes planta um pasto 15 dias depois, não está bem nascido, o pessoal já pensa em virar e já pensa em plantar de novo e aqui fez hoje exatamente 31 dias do plantio, nós plantamos no dia 4 de novembro, hoje é dia 5 de dezembro e ainda tem pasto nascendo, vou mostrar aqui, nossa área aqui tem bastante buva né, eu não vou fazer controle dela, vou deixar vir e aí depois a gente bota o gado em cima, o gado vai acabar comendo ela e passa a roçadeira também por cima né, fazer tratamento aqui é complicado, olha aqui ó, aqui tem o nosso plantio do zuri né, aqui é uma área assim que a gente vê, tem pouca coisa, pouca planta nascida, mas tem um detalhe, bem interessante, olha aqui ó, 31 dias depois do plantio, está nascendo aqui, está nascendo aqui, olha aqui ó, está nascendo aqui, estão vendo então, às vezes o pessoal acha, puxa vida olha a lavoura, tem um pé aqui, tem dois pés ali, vou replantar né, ou vou jogar um outro pasto dentro, como eu sempre digo gente, paciência, quando for plantar braquiárias, ares, paredão, qualquer pasto permanente, paciência, 31 dias depois ó, está bastante germinando ainda, então ó, aqui a gente vê não tem nada né, mas tem um pé nascendo aqui ó, tem um aqui, tem mais um aqui, tem mais dois pés aqui, então tem que ter paciência, não adianta a gente se jogar achando que está tudo perdido ó, aqui tem mais um nascendo também, aqui também está nascendo ó, aqui está nascendo ó, olha que legal, isso aqui é a prova de que a gente tem que ter paciência, esse aqui é o pé que nasceu primeiro né, que a gente plantou, tinha umidade no solo, daí ficou uma semana sem chuva, deu uma chuvinha, esse aqui nasceu com a umidade que tinha no solo, esse aqui tem 30 dias, esse aqui nasceu agora nesse fim de semana com as chuvas que deu, esse aqui também nasceu agora com a chuva que deu, então a gente tem que ter sempre paciência, quando a gente fala de implantação de pastagens né, não adianta o produtor sair correndo e tipo aqui achar 30 dias depois eu vou replantar de novo, então tem que ter calma, tem que analisar ainda mais épocas que dá mais período de estiagem, mais longo né, eu já peguei casos de 60 dias depois do plantio ainda ter pasto nascendo e o produtor estava querendo virar e eu consegui convencer ele a esperar um pouco e ele esperou e acertou, olha aqui, isso aqui é o pasto que nasceu primeiro né, aqui já daria para jogar uma ureia por cima, isso aqui em questão de menos de 30 dias ia explodir, mas olha aqui embaixo, estão vendo aqui ó, está nascendo aqui ó, olha a quantidade que está nascendo aqui ó, aqui, olha só, dá uma olhadinha aqui ó, estão vendo aqui quanto pezinho nascendo, olha só, então, olha gente, olha aqui ó, para você desmistificar de vez essa questão, 31 dias depois a minha área de pastagem está nascendo, pé grande e pezinho nascendo, então, é o que eu digo para vocês, paciência, muita calma que os pastos vão se formar né, às vezes eu recebo mensagem assim, ah faz 12 dias que eu plantei e não nasceu nada, digo gente, calma né, o pasto demora, é normal e quando a gente tem paciência e analisa né, a questão é essa, é você ir para dentro da tua pastagem, sentar no chão e olhar né, tem que fazer isso bastante vezes, está sempre fazendo, que aí você vai analisando e vai vendo como que vai acontecendo, então, essa é a nossa dica, paciência que tudo dá certo.